Gente, na semana passada nós conhecemos aqui no Magazine a Mirella, uma garotinha que tem um blog sempre perfeito, que é uma fofura. E você sabe que eu tô até seguindo ela nas redes sociais, Nath, e cada dia eu fico mais impressionada com a desenvoltura que ela tem. Pois é, viu, Lud, a Mirella é uma fofa. E a Mirella, ela fez um número, né, se apresentou fazendo um musical aqui no Magazine, você tá vendo imagens aí na última sexta-feira. E você que tava em casa tinha que votar se a Mirella merecia ou não um empurrãozinho aí na carreira de modelo. E você que tava em casa votou que sim. Então, a Mirella ganhou aí esse empurrãozinho na carreira de modelo, vai ganhar um ano de assessoria. E a gente vai conferir agora como é que foi o ensaio fotográfico da Mirella. Roda aí. Luz, câmera, ação. É, a Mirella entrou no estúdio essa semana pra primeira sessão de fotos da vida dela. O primeiro passo para a realização do sonho de ser modelo. Mirella, eu quero saber como é que tá sendo essa experiência pra você. Tá sendo muito legal. Eu tô gostando bastante de fazer essa sessão de fotos, até porque é a minha primeira. E eu tô gostando bastante. Você veio toda maquiada, toda linda. É, eu vim do salão agora, principalmente pra fazer a sessão de fotos. Tá nervosa? Não. Já dançou no programa ao vivo, né? É, já foi. Ih, pensa que ela veio sozinha? Aqui é mais fácil. É. Agora a Mirella, é o seguinte, ela tem canal no YouTube, né? E ela trouxe, inclusive, primo aqui pra registrar todos os momentos aqui, os bastidores desse ensaio fotográfico. Poses favoritas quais são? Eu gosto bastante das que... as poses que ficam em pé, porque aí eu posso me soltar melhor. Sandra, mãe da Mirella aí, ajudando ela a trocar, fazer um outro look, né, Sandra? Ajudando ela em tudo. É, com certeza, né, ajudando ela no que for possível. Se tiver o meu alcance como mãe, eu tô aqui pra fazer, né? É o sonho dela. É o sonho dela. Ela adora, né? Adora, sim, com certeza. Tá toda empolgada. A fotógrafa aprovou a modelo. Pra primeira vez, ela foi demais, arrasou. Eu passei umas dicas pra ela de como ela deve se portar, né, pras câmeras. E ela já, de primeira, ela pegou o primeiro momento. Foi ótimo. Ai, gente, que linda. Olha, Mirella, toda sorte do mundo pra você e todo sucesso, viu? Um grande beijo. E eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso ainda, porque você é uma fofa. É toda desenvolvida, Mirella. Gente, ela fala extrovertida, carismática. Então eu tenho certeza que a Mirella vai fazer muito sucesso aí na carreira de modelo.